Nós estamos aqui com o Nando Santos, que é o coordenador do PMM também, né? E do programa Arte e Música. São dois programas desenvolvidos, parece que eles têm uma relação forte também, é isso, Nando? Exatamente. Quando a gente foi pensar o programa Arte e Música, o programa do balé, a gente trabalhava já com as mães do PMM e a gente queria ocupar as crianças que elas levavam para a aula. Então a gente buscou uma atividade que, além de ensinar o balé, também trabalha com o empoderamento da menina, né? Desde a criança até a adolescente, trabalha com todas as fases, todas as fases do empoderamento dela para que ela seja uma cidadã, né? Conhecedora dos seus direitos e deveres. Muito bem. E aqui como é que vai funcionar? Vai ser a cada final de semana? Como é que vão ser as aulas? A gente vai funcionar todos os sábados. Nesse período de pandemia só vai ser 15 alunos por aula, vai ficar um espaço bem grande para elas. Todas as aulas vão ser trabalhadas com o máximo, com o álcool gel, trabalhando com todas as possibilidades de evitar o máximo possível o risco de contaminação. A gente vai fazer isso. Já temos duas turmas formadas de 15 e até a terceira turma formada na turma que espera. Ok. E hoje o programa atende quantas crianças no município? Olha, o programa geral atende aproximadamente 270 crianças. E aqui na Vila Paraíso chegou porque a gente veio apresentar com as crianças da COAP, na festa das crianças. Aí a união do morador ficou insistindo até que a gente conseguisse a melhoratura mais trazer para cá. E tem uma demanda grande aqui. Exatamente. Muitas crianças, né? A gente já está com essa terceira turma formada, turma que espera, mas toda hora as pessoas estão ligando, querendo saber como é que vai funcionar, como é que vem. Mas isso é bom porque toda menina tem o sonho de ser uma bailarina, né? Verdade. Só que a gente não quer que ela seja apenas uma bailarina para dançar, mas que ela tenha todo o conjunto de entendimento que é ser uma bailarina. Muito bem. Obrigado.